Fala de piada, não tô, ó É aquele beijo que eu tava de levão, sei lá, há pouco tempo, né? A senhorita conhecia a vítima? É, uma vez ela passou um final de semana no ar, na fazenda do Ricardo Um fim de semana, na fazenda do doutor Ricardo Miranda Quando foi isso? Tem uns três meses ou mais, mas não foi só ela, foi eu, a Bianca, um monte de gente Ah, sim, tem ali, a vítima dormiu no quarto do doutor Ricardo Miranda Como vai ter atenção? Eu não sei onde a vítima dormiu Senhorita, fala a natureza da sua relação com o doutor Ricardo Miranda Nós somos namorados Há muito tempo isso? Uns dois meses, por aí Ah, então, quer dizer que ele rompeu o compromisso que tinha com a vítima Pra ficar com a senhora Eu nunca soube de nenhum compromisso que ele tivesse com a vítima Eu nunca soube de nenhum compromisso que ele tivesse com a vítima